Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul diretamente aqui do Back Dodge Tramandaí Manhã de quinta-feira começando com condições regulares para surf O vento nordeste começa a ganhar força, a água ainda continua clara, bem quente A água de verão realmente com 24, 25 graus, desnecessário a utilização de roupas de borracha E também, como não há corrente ainda, rolando onda em toda a praia Então também dá para a galera dar uma espalhada, não ficar concentrado aqui o crowd junto ao piso de Tramandaí Para maiores informações e acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar Ondasdossul.com.br, há 12 anos o seu surf começa aqui